Em abril, comemora-se o Dia Mundial de Combate à Hipertensão e durante todo esse mês, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar algumas atividades relacionadas ao tema. Com a intenção de alcançar o maior número de indivíduos, as equipes ampliarão suas atividades para além do ambiente das unidades de saúde. Nós trabalhamos na promoção da saúde, então o combate é para que essa doença, cada vez bastante infundida em nosso país, que ela possa, com esses eventos, haver uma conscientização da população na redução de sal, de alguns alimentos que realmente podem estar acelerando esse processo de adoecimento. A hipertensão é uma doença silenciosa que atinge cerca de 30% da população, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Em todo o mundo, mais de 10 milhões de pessoas morrem por ano devido a alterações na pressão arterial. A dona Maria e o filho são hipertensos e preocupados com a alimentação para manter a doença controlada. Procuram alimentos naturais nas feiras e buscam refeições saudáveis. Eu cuido da minha família também, garçom. Eu cuido de mim, eu cuido dele, eu cuido dela. Tudo em sozinha comia. Aí faço as enceladas, com a carne, faço em sozinha, né? Faço tudo sem sal. A doença é relacionada a fatores de risco, como obesidade, tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, estresse, hereditariedade e alimentação com alto teor de sal e gordura. Pessoas hipertensas que não fazem o tratamento correto podem sofrer complicações, como formação de aneurismas, infartos de miocárdio, acidente vascular cerebral e ataques cardíacos. A hipertensão é hereditária, mas também tem o hábito de vida, né? Falta de atividade física, alimentação inadequada, excesso de peso. São fatores multiversos que causam a hipertensão. A hipertensão é causada também pelo excesso de sódio, né? Que está escondido no sal e nos alimentos industrializados, produtos prontos e também temperos industrializados que a gente usa demais em casa pelo sabor e pela praticidade. Em média, a gente consome 12 gramas de sal por dia, sendo que o indicado é 5 gramas por dia. Então é muito mais que o dobro, né? A nutricionista ainda conta os riscos do excesso de sal e dá dicas para uma boa alimentação. O excesso de sal vai causar principalmente a hipertensão mesmo, vai subir a pressão mesmo. Então a gente tem que ter essa diminuição. Foi onde a gente bolou essas receitinhas de usar produtos naturais, temperos hidratados, que a gente pode fazer e deixar em casa para substituir esse tempero pronto, que vai deixar prático em casa e também é muito saboroso, é que a gente não está acostumado a usar. A receita são duas colheres de sopa de orégano, duas colheres de sopa de manjericão, duas colheres de sopa de salsa, duas colheres de sopa de sal e duas colheres de sopa de alecrim. Bate no listificador e deixa guardado em casa e pode estar usando para substituir esse tempero industrializado e o sal. Pode temperar salada, cozinhar e fora outros temperos que a gente compra, que a gente tem tempero pronto para carne, para peixe, tem diversos temperos, mas esse temperinho pronto que a gente bolou, que a gente está distribuindo nessas feiras, a receitinha para o pessoal poder usar. É sempre desembalar menos, descascar mais e uma dica é a ingestão de água e a ingestão de uma banana e uma maçã por dia ajuda a controlar, mas deixando bem claro que o hipertenso não pode usar isso e deixar de usar a medicação. Hipertenso, foi indicado para ele a medicação, ele tem que estar usando a medicação, porque às vezes a pessoa acha que comendo isso e tirar a medicação vai resolver o problema dele, só pode tirar se o médico retirou. Obrigado. Obrigado.